Hoje é o dia nacional de luta da população em situação de rua. Essa data foi instituída depois de um ataque na Praça da Sé, aqui em Centrão de São Paulo. Esse ataque deixou sete mortos. O caso ficou conhecido, você deve se lembrar desse assunto, mas para o pessoal mais jovem, talvez não, ficou conhecido como Massacre da Sé. Completa 20 anos neste ano. Bom, para relembrar essa data, foi feito ali um mutirão de atendimentos para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem muita gente ali na Praça da Sé atualmente, né? Vamos ver uma reportagem. O atendimento foi organizado pelas defensorias públicas e pelas associações afiliadas. O objetivo era dar visibilidade às pessoas em situação de rua, que na maioria das vezes tem dificuldade de acessar os direitos mais básicos, além de ser alvo constante de preconceito. Os mutirões aconteceram simultaneamente em 12 estados brasileiros. Na capital paulista, o palco da ação foi a Praça da Sé, local que há 20 anos testemunhou um ataque contra a população em situação de rua. O caso ficou internacionalmente conhecido como Massacre da Sé e a gravidade resultou numa mobilização que deu origem ao dia 19 de agosto como o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. E essa data hoje é comemorada desde Caribe, América Latina, em alguns países também da Europa, como Inglaterra. E já é reconhecido como o Dia Internacional de Luta da População de Rua ou da População de Cález, né? Os Romilés. E a gente relembra todo o sofrimento, a morte, a dor que a população de rua sofre nesse estado. Porque a rua, ela ocupa as praças, as marquises, os viadutos por não ter onde morar. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas, o IPEA, o Brasil tem mais de 281 mil pessoas em situação de rua. O estado de São Paulo tem um cenário mais crítico, são mais de 86 mil pessoas nessas condições, sendo que dessas, mais de 53 mil estão na capital. Em seguida, vem capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. A maioria dos moradores de rua no Brasil é de homens, que tem entre 18 e 64 anos. E pelo menos 68% deles são negros. Eu preciso de regular a minha situação para um dia eu ter um propósito na minha vida, para estar saindo dessa situação que eu estou hoje me passando no caso de rua. E hoje isso aqui é um dia especial, que vai me ajudar muito e bastante para me sair dessa situação. Tem pessoas que dizem que a pessoa que está na situação de rua está porque quer. Ninguém caiu nessa porque quer. Caiu porque alguma coisa aconteceu. E é o que aconteceu comigo. Agora o que é que eu quero? Alegreizar meus documentos e tentar um emprego, voltar para a sociedade. Você vê a situação, né? Às vezes a pessoa só precisa isso, regularizar a situação e conseguir uma oportunidade. Boa sorte.